E o prazo para aderir à lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. A lista de espera é para os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das chamadas do programa. Os candidatos serão convocados pelas instituições a partir do dia 14 de julho. Para aderir à lista, basta acessar o site do SISU, acessar também o boletim pessoal e clicar na confirmação de interesse em participar. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br